Maria, guardavas tudo com grande atenção Palavras e gestos de Cristo em teu coração Ensina, Maria, tua gente a escutar Desperta, teus filhos, que o Pai quer falar Ensina, Maria, tua gente a escutar Desperta, teus filhos, que o Pai quer falar Maria, falavas tudo, deixavas falar Aprende-se mais ouvindo, aprende-se amar Ensina, Maria, tua gente a escutar Desperta, teus filhos, que o Pai quer falar Ensina, Maria, tua gente a escutar Desperta, teus filhos, que o Pai quer falar Desperta, teus filhos, que o Pai quer falar Desperta, teus filhos, que o Pai quer falar